Olá pessoal, hoje eu vou falar de Castro de Alvarelos. Castro de Alvarelos é uma, pode dizer, uma ruína, um sítio arqueológico situado aqui, até muito próximo da minha casa, na região de Alvarelos, que eu moro na União das Freguesias de Alvarelos e Guidões, eu moro em Guidões e é mais ou menos um quilômetro daqui. E o que significa um Castro? Castro é uma ruína, um sítio arqueológico, normalmente são regiões ocupadas ou na época romana ou pré-romana. No caso específico de Castro de Alvarelos, a ocupação inicial se deu ainda na Era do Bronze e as atuais construções, o atual sítio que está lá, a data mais ou menos do século XI, século XI, século XII, que são as ruínas, são as construções que se encontram atualmente nesse Castro de Alvarelos. Então eu vou mostrar para vocês um pouco, contar um pouquinho da história e mostrar algumas imagens para que vocês conheçam esse lugar que realmente possui muita história. Música 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 Bom, então vou falar um pouco aqui de Castro de Alvarelos. Alvarelos, essa região, a data de ocupação inicial dela é da época ainda da Idade do Bronze, depois ela passou por vários períodos de ocupação. É uma região que fez parte do Império Romano e as construções que estamos vendo atuais, mas elas, na verdade, datam mais ou menos entre o século XI, XII, XIV, por aí, meados. Então, o que vemos são essas construções. Então não se tem uma noção exata das populações todas que passaram por esse local e por que saíram desse local e para onde foram viver. Mas o que é mais interessante nessas construções é que aqui nós podemos ver como era o núcleo urbano da época. Então aqui a gente encontra, por exemplo, o que se chama de praça central, uma praça e também há vestígios de uma igreja e também de núcleos habitacionais, como as casas, os fornos, como era... dá para se ter uma ideia como era uma cozinha na época. Então aqui, olhando essas ruínas, nós temos uma ideia de como essas populações viveram. Então o que é muito interessante destacar é porque, assim, hoje em dia não é um lugar de muito fácil acesso. É uma estrada bem curta para chegar aqui, estreita. E eu fico imaginando na época, né, quando as primeiras ocupações, como tudo isso foi construído. Se você observar os detalhes das pedras, é tudo muito bem colocado, tudo muito bem calculado. Então o trabalho de engenharia, de arquitetura é fantástico. E aqui, quantas gerações passaram por aqui, quantas pessoas viveram, sonharam, construíram suas vidas e para onde essas gerações foram. Então é muito interessante esse Castro de Alvarelos, é muito interessante conhecer esse local. Então o que eu estou mostrando para vocês é uma visão mais geral, assim, desse núcleo urbano. É importante lembrar que isso é apenas uma parte desse núcleo urbano, né, não se tem uma noção exata do seu tamanho, de onde começa e onde termina. Agora, recentemente, o governo está fazendo, né, tem equipes aqui fazendo novas escavações. O acesso ao Castro de Alvarelos também está sendo trabalhado de forma que melhore esse acesso. A rua está sendo pavimentada, mas é muito interessante porque ainda tem muito de história para se conhecer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse lugar. Realmente, aqui tem muita história, né, é um lugar que tem muita história para se contar. E é muito interessante que é um lugar, quando nós andamos por aquelas ruínas, são lugares que pessoas viveram, cresceram, sonharam, amaram, se casaram, tiveram filhos. E o mais interessante é que hoje em dia é um lugar de difícil acesso, né, difícil se chegar lá. Eu fico imaginando nas primeiras ocupações como aquilo tudo foi construído, as pedras, como tudo aquilo foi arquitetado. E realmente é uma história muito interessante que deve ser preservada e deve ser conhecida. Então, eu aproveito a oportunidade de pedir que compartilhe esse vídeo com os amigos, com a família, com as pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e que, quem sabe, também venham visitar, venham conhecer de perto o Castro de Alvarelos. E aí Obrigado.